Olá, eu sou a irmã Marli das Irmãs da Providência e hoje vou compartilhar um pouco da história de Padre Luiz Scrossoff, de modo especial de uma virtude dele, que era a capacidade de servir com alegria. Foi esta forma de vida de Padre Luiz que me cativou e me motivou a ser irmã da Providência. Padre Luiz passou toda a sua vida servindo aos demais, ajudando as crianças abandonadas em sua época, ajudando aos idosos, aos enfermos e feridos de guerra. Porém, o que deu sentido à sua vida foi a forma com que Padre Luiz servia, porque ele servia com alegria, vendo em cada pessoa o rosto de Jesus. Se conta que um dia Padre Luiz chegou ao hospital e viu uma irmã servindo a um enfermo. Então, ele perguntou, irmã, já lavou os pés desse enfermo? E ela disse, sim, Padre, já os lavei. Então, ele perguntou, irmã, e já beijou os pés desse enfermo? E ela respondeu, não, Padre, não os beijei. Então, Padre Luiz se ajoelhou e beijou os pés do enfermo. Com seu exemplo, ele nos ensinava a importância de amar e servir com alegria. Hoje, em minha missão aqui no Uruguai, junto à minha comunidade religiosa, procuramos seguir o exemplo de Padre Luiz. E junto às irmãs idosas, buscamos servir com alegria a cada criança, a cada jovem, a cada família, reconhecendo em cada um o rosto de Jesus. Assim que eu convido também a cada um de vocês a servir com alegria. Aonde Deus nos necessite, pode ser na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na vida religiosa ou sacerdotal. Porque eu posso dizer que a nossa vida tem mais sentido quando saímos de nós mesmos para servir. E como dizia Padre Luiz, que em nós tudo seja um ato de amor, da manhã até à noite. E como dizia Padre Luiz, que em nós mesmos para servir com alegria.